Em Santos, na Vila, Valdo abriu o placar, Santos 1, Ponte Preta 0. Segundo tempo, Ponte Preta, pênalti, Pia cobrou e empatou. Agora o pênalti pros tonos da casa, Edmundo na cobrança, 2 a 1, Peixe. Ronaldão marcou contra, Santos 3, Ponte 1. Marco Aurélio diminuiu para a ponte, 3 a 2. E no finzinho do jogo, última bola do jogo, Marco Aurélio, gol olímpico. Empate final, Ponte Preta 3, Santos também 3.